O Ministério da Fazenda afirmou em nota que não será criada taxa para compras online no exterior. Estão circulando em redes sociais notícias mencionando o fim da isenção de 50 dólares para compras online fora do país. Segundo o Ministério, nada muda para o comprador e vendedor que atua na legalidade. O que o governo federal pretende é reforçar a fiscalização e exigir do exportador declaração antecipada com dados do produto, de quem vende e de quem compra.